É um campeonato mundial, primeiro tempo a gente estava, jogamos acho que um pouco abaixo tecnicamente que a gente podia, por conta do nervosismo natural da partida. E o Arly valorizou muito a nossa vitória, como valorizou muito contra o São Paulo, contra o Inter, contra o Corinthians. Os times que, toda vez que a gente chegou na final, para passar sempre foi difícil. Já faz tempo que está assim, só quem não quer enxergar, só quem não quer e quem não quer. Então é um time muito bem treinado, vários jogadores da seleção do Egipto, mas seleção da Associação da Tunísia é um time muito qualificado, muito bem treinado. Não à toa ganhou do Outer Hard, que é quase que um selecionado, vários jogadores de nível mundial, então eles chegaram na final por acaso. O time foi 11 vezes campeão da Copa Africana. Então assim, a gente tem que enxergar o futebol de uma maneira diferente. E eu estou muito feliz, porque o time no segundo tempo conseguiu em determinado momento jogar muito bem e no final poderia até ter ampliado o marcador. Será que o Raul Reds pode complicar a vida do City amanhã? Não sei se pode complicar, mas o futebol, nada é impossível para acontecer. A gente sabe que o City é a maior equipe do mundo. Isso é fato. Mas também é fato que o futebol, se a gente não jogar com muita seriedade, tudo pode acontecer. Eu trato de fazer todas as jogadas com o maior carinho, com a maior alegria. E hoje fui abençoado nesse momento fazer uma jogada que consequentemente aconteceu o pênalti. Mas eu sempre tento uma jogada diferente e aí acabou dando certo. Mas assim, se for o de menos, o mais importante é a vitória. É que todo mundo correu pra caramba. Quem entrou no segundo tempo também ajudou muito todo mundo. Isso é o mais importante. Jogo tenso, duro, né? O Fábio pegou pra caramba lá atrás. Queria que você falasse um pouquinho do jogo. Cara, a gente está falando de semifinal de Mundial de Clubs. É muito, muito grande, muito difícil. Todo jogo é uma pedreira. Mas a gente também não chegou aqui porque convidaram a gente. A gente chegou aqui por mérito. A gente sabe que pra disputar uma competição dessa tem que ganhar um campeonato muito importante. E graças a Deus a gente saiu com a vitória. Todo mundo correu muito. Todo mundo está de parabéns. E o jogo em si, a gente, acredito que a gente chegou a dominar um pouco a maioria do tempo assim. E acho que o gol é consequência do trabalho. A gente trabalhou muito, correu muito. Teve paciência. A gente teve coragem também. E foi por isso que aconteceram os gols. Que vem o City? Cara, por... Eles jogam amanhã, né? Amanhã que é o jogo, a outra semifinal. Assim, cara, eu... Minha carreira inteira sempre respeitei todo mundo. Não tem... A gente não escolhe adversário. A gente sabe que o City com certeza é o favorito. Mas a gente tem que pensar que eles vão jogar também contra um time que pra estar aqui teve que ganhar algum campeonato importante. E... Não é que vem o City. A gente está na final, a gente está preparado pra tudo. Sabe que é um jogo... É o maior jogo das nossas vidas até agora e a gente vai dar tudo pra ganhar. Ah, sonhar não custa nada. A gente sabe que o favorito é sempre o time que ganha a Champions League, né? A gente sabe que sempre é assim, é sempre... Mesmo sendo difícil pra quem ganha a Champions League, eu acho que o favorito é sempre quem ganha lá. Mas nós somos o Fluminense, a gente está super bem. Hoje a gente fez um jogo maravilhoso, a gente correu muito, lutou muito. E... A gente sabe que nada é impossível e a gente vai fazer o nosso jogo. A gente vai ser o Fluminense. A gente vai ser com o Marcelo. Ah, do Marcelo. Nossa, boa, boa, boa. Caralho, nem eu lembrava dessa parada. Eu lembro. Mano, o que aconteceu foi que... Eu acho que tem que mular mesmo, mas agora eles ganham, ficou foda. Não, mas eles têm uma Libertadores, só eu tenho duas. Toma, caralho. Caralho, o... Mano, essa frase eu queria ter falado, mas eu nunca vou poder falar. Eu achei bonito também, vendo de perto. O Marcelo tem cinco Champions. Mas aí, foda-se. Mas eu tenho duas Libertadores. Aqui é Brasil, irmão. É, aqui é Brasil, mano. Ele falou alguma coisa, cara, e eu fiz assim. Você vai provocar. Não, mas eu fiz tipo assim, provocando pra ele. Ele levantou o short pra mim, assim, brincando, a gente riu. Eu ia rachar o bico se ele faz isso. Tá no Brasil, aqui não vale. Foda-se. Aí ele foi ganhando a Libertadores, mano. Foda também, pô. No Maracanã também, tá ligado? O bagulho foi foda. O Marcelo é muito foda, mano. A minha parada é mais, acho que é com as torcidas do que com os jogadores em si. Eu acho que eu não lembro de falar mal de nenhum jogador. Não, não falava mal, mas no... Não lembro de... Provocando. Provocação. Ah, dentro do campo tem essa parada, né, mano? Mas tipo assim, eu acho que nada que passa do ponto. Meu bagulho é mais que as torcidas.